Você é muito ciumenta, brother. Eu sou muito ciumenta. Dá pra perceber. Nossa, teve uma vez que eu lembrei de balada agora. Eu fui fazer uma gravação fora e ele ficou aqui. Aí eu liguei pra ele e não me atendeu a primeira. Liguei a segunda e não me atendeu. Já virou o demônio. Virou o demônio. Aí eu entrei no carro que eu tava gravando. Me atende agora. Ele me atendeu dentro. Sabe quando dá o eco do banheiro? É. Amigo. Eu falei, abre essa porta agora. Cara, eu quero ver onde você tá. Abre essa porta agora. Quando ele abre, maior pagodão. Ele tava em algum pagode escondido. Meu. Deu cinco minutos esse menino. Me liga. Aí já tô em casa, já tô em casa, já tô em casa. Mas ele era terrível. Quem tem medo, filha. Vem onde ele tá agora, só pra saber. Filha da puta. Não, agora eu tenho o GPS que eu sigo ele. Olha. Olha. Caralho. Ele implantou um chip no cara, velho. Caralho, meu. Aí sabe o que ele fazia? Agora ele inventou todo o pokémon. Caçar pokémon. É, caçar pokémon. Aí ele passava de casa e ia na outra, sabe? Tipo, passava a quadra. Eu falava, aonde você está indo? Aí eu tô caçando pokémon. Falei, volta pra casar. Deixa os pokémons quietos, filha da mãe. É, a pessoa ficava dando volta no condomínio. Sério que você tem um GPS do maluco? Eu tenho. Você tem, Dani? GPS não, eu fico acompanhando. Hoje eu sou mais, eu sou menos assim. Mas vamos dar uma trabalhada, né? Mas já foi mais nervosa. Não, eu já fui mais nervosa. Eu fiz PNL, fiz pratiche, já fiz um monte de coisa pra melhorar. Fiz um monte de coisa. Agora eu tô melhor. Você tem a senha dele também ou não? Tenho. Tenho a senha. Aí ele chegou agora, ele tinha trocado. Eu falei, quero a senha agora. Mas não, o que acontece? A mulherada manda realmente. Sim, sim, imagina. Não precisa nem falar pra vocês. Então é uma tentação, é o tempo inteiro. A gente tem que cuidar. E você não é? Tá errado? O quê? E você? Os homens devem mandar coisa de ser também. Mas é que eu sempre fui muito tranquila. Não, eu sei que você é tranquila. Não, não é você ser. Tô falando dos caras, né, bola? Mas eu sou mais ciumenta. Mas eu que sou um puta lixo. Olha o tamanho que ele manda junto comigo. É, mandou o mestre, é. O mestre é fudido. Entendi. Então eu não ando também sozinho. O tempo tem alguém comigo. É, espertão, né? É. É, bobão, né? Não, tem... Quem ama, cuida. Quem ama, cuida, exatamente. Quem ama, cuida. Não tem esse ditado? E hoje meu marido tá bonito, eu não sei o que aconteceu. Acho que ia tocar a tarata. Vai ter que ver. Eu podia ter continuado, né, do jeito que tava antes. E agora aqui no Brasil eu tenho a tendência a piorar ainda, Nhi. Não, então... Puta merda. É, exatamente. Se não o cano, você já era brava? Essa é da faca, bola. Então, essa foi fecheirada. Não, essa aqui você arranca o piroca. Arranca a piroca fora. Eu sou de laje, né, meu amor? E aí Tica da caixa, e... Oi! Digaraka Dika 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 Digaraka Dika 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 Dika调